E aí galera, beleza? Leonard Stone aqui, está começando mais um vídeo de Factions e outra coisa que tá começando agora é... Evento Base Perdida. Nossa mano, se eu achasse a base ia ser muito suspeito, sério. Suspeito! Vai ter muita gente falando bosta, mas a chance de eu encontrar a base é uma em 350, porque tem muita gente online, todo mundo correndo atrás dessa base perdida, eu acho que eu não vou achar mano, mas vamos... Opa! Que pena que não dá pra pegar o cavalinho, brotou assim tão da hora na minha frente, mas vamos lá, foco. Eu vou correr em direção ao arco-íris e aquela estrela cara, aquilo lá só pode ser um sinal. Certamente que sim. Não sei se vocês chegaram a ver outro vídeo, eu já invadi essa base perdida, só que aquela vez foi no servidor de teste, então tipo, não tava valendo nada. Agora tá no servidor definitivo e quem invadir primeiro vai lucrar muita coisa, porque aquela base... Mano, acabei de achar um cofre. Eu andando em direção ao arco-íris achei um cofre aqui, será que tem alguma coisa? Parece que é um cofre só de pote, mas tá vazio. O arco-íris já sumiu, mas eu tô me localizando pela estrela. Vou pegar e ir setando uma home, cada certo ponto, caso aconteça algum imprevisto eu consigo voltar. E assim galera, eu tô super preparado pra base perdida. Comprei creeper, comprei lançador, isso aqui no caso com cash, juntei todas as TNT nuke da facção, e já vim no meu cofre e lotei de baú com TNT, pra encher o canhão ali sem perder tempo. Agora só falta o principal, que é achar a base, né? Então eu vou entrar ali em calco a facção, soltar a musiquinha. Sério que já acharam? Quem que são esses safados? Mano, eu não conheço esses caras. Se fosse amigo eu dava até pra pedir TPA, mas eu não sei, eles podem me trapar, ou podem me aceitar na base. Eu vou correr o risco. Se quiser me trapar, me trapa, mas se me aceitar na base eu tô no lucro. Agora piorou a situação, porque a gente tá correndo contra o tempo e olha lá. Mais uma dica. Ambas as coordenadas são positivas, então entra a coordenada 8.000 e 13.000. Pera, 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 parece que achou. Nossa, se for fake eu vou ficar pistola. Tomara sua que seja verdade, eu vou até acertar uma home aqui onde eu parei. Pegar mais parte de speed que eu já tomei tudo. E aceita meu TPA, Scooby, você. Aceita meu TPA. Aí tô aqui, nossa, é verdade. Olha o tamanho dessa base, que negócio bonito. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Ah, dane-se se isso é bonito ou não, cara. Agora eu tenho que fazer o canhão e rápido. Mas antes de fazer o canhão, eu preciso pegar as coordenadas do meio. Usar aqui aquele olho de Deus boladão pra fazer o canhão na reta certinha. Olha só, mano. Agora sim, tô vendo a base perdida de novo. Printei. Não printei as coordenadas. Não deu tempo de printar, cara. O coisa acabou antes. Eu vou ter que usar vários lançadores e ver por cima qual que é a coordenada do meio. A base é tão grande que, tipo, mal dá tempo de você chegar no meio que já acaba o efeito. Mas vamos lá. Tô vendo a base por cima. Printei exatamente o meio das coordenadas. Agora é só fazer o canhão aqui nessa reta e já era. E arromba as partes e ele já era, meu irmão. Aí, se liga. Nosso canhão tá pronto. Tá atirando e passando camada. Essas primeiras camadas, a gente tem que passar na TNT normal. Porque se usar nuke já no início, vai explodir até o canhão. Porque a nuke é muito potente. Na real, acho que agora já tá numa distância boa. Eu vou meter umas nuke aqui pra começar a passar as camadas mais rápido. Acho que umas 6 nuke já devem chegar até as barreiras. Aí, quando chegar na barreira, a gente vai ter que começar a usar a TNT normal de novo. E lá no final, usar a nuke mais uma vez. Eu acho que isso de nuke que a gente juntou vai ser suficiente. Vamos ver. O cara mandou um tiro. Olha lá, começou o buracão da nuke. Ah, cara. Agora sim vai começar a render. O problema é que tá tendo uma aglomeração de várias facções ali embaixo. E provavelmente eles vão tentar roubar nossa invasão aqui. Ó, safado. Já me derrubou. Voltei pro buraco. Tem que tomar cuidado com esses caras. Olha lá, chegou na barreira. Na verdade, não chegou ainda, né? Mas apenas uma camadinha. Tá. Agora sim. Acabou de chegar na barreira. Eu vou tirar as nuke. Sério, cara. Justamente quando eu vim tirar a nuke, os caras me explodem o canhão. Tá, beleza. Fazer o quê? Vou refazer o canhão aqui rapidinho. E já já a gente tá de volta. Aí, gente. Canhão totalmente arrumado e atirando novamente. Agora eu já aproveitei e fiz um paredão que isola toda aquela parte de trás do canhão. Assim ninguém vai conseguir explodir ele de novo. E caso algum espertinho tente fazer isso, tem trapzinha de teia por todo lado. Que aí o cara já vai perder umas armaduras e vai ficar esperto. Lá na frente tá rolando a maior treta do mundo. E a gente já tá passando as camadas de barreira. Eu vou tentar ir lá ver quantas já foi. Já comi cap, porque isso daqui é uma tarefa perigosa. Nossa, tem muito inimigo aqui. E eles estão dominando o nosso buraco. Pera, deixa eu ver. Quantas camadas de barreira que já foi. Aqui na frente tá. Aqui na frente tá na 33. Acabou de passar mais uma. 32. Aqui atrás tá com quanto? Quanto, quanto, quanto? 52 arredondando. Não vai dar pra ver. Os caras não deixam. Mas já foi umas 20 camadas de barreira. E lá do lado tem inimigo também passando camada. A gente tá um pouquinho mais na frente. Mas agora eu vou tentar me esconder aqui e sair de ataque, cara. Eu quero pegar... Não, TNT. Sai fora. Me joga pros caras. Eu vou ter que vazar. Porque eu quero pegar um olho de Deus. E usar ali pra ver como que tá a situação das outras facções. Ver se por acaso tem alguém quase invadindo. Tipo, tem muito canhão. A galera tá perfurando toda a base perdida. A gente teve um pequeno atraso ali. Então, sei lá. Vai que por acaso alguém tá mais na frente. Aí a gente vai lá por buraco deles, né? Claro. Mas, aparentemente não. Acho que a gente vai ser o primeiro a invadir, hein? Só que eu vou ter que trocar minha armadura. Porque os caras já debulhou ela inteira. Atira com o Nuka que mata três negros, mano. É mesmo? Nossa, tá com o Nuka nos cara. Oh, verdade, mano. Esse Nuka é o peso. Ah, não dá muito medo. Taca o Nuka nos cara. Taca o Nuka nos cara. Atira com o Nuka e vai matar cinquenta negros. Mas a Nuka não mata, eu acho. Se tiver fuzido. Mata. Se ele tiver sem cap, mata. Sem cap, mata. Mano, só atira. Pera, pera. Eu vou botar o Nuka. Pera. Limpa a ventana, mano. Leva os caras lá pra frente. Vai vir em cima, nego. Pula, pula, pula. Leva pro final. Leva pro final. Leva pro final. Tem muito. Leva os caras pro final do canhão. Leva os caras pro final do canhão. Vai, atira. Atira, atira, atira. Atira, atira, atira. Valeu. Vai. Matou, vai. Combat. Matou, matou, matou. Matou. Atira mais, atira mais. Eu vou botar duas Nuka agora. Pentei. Põe o Nuka aí. O cara me derrubou. Põe o Nuka aí. Vai. Põe o Nuka aí. Vai, atira. Pode atirar, atira. Não, atira não. Falam aí. Atira. Tirei, atirei. Atira, atira. Não, atira. Dropo, peguei, peguei. O miserável é um gênio. Aí, galera. Já se passou mais um tempo. E agora sim. Tá quase chegando na base. O problema é que tem muito, mas muito inimigo no nosso buraco. Eles viram que a gente vai invadir primeiro. E tão desistindo de lá. E vindo todo mundo pra cá. O servidor é inteiro. Então tá a maior bagunça. Tem muita facção. Todo mundo se irritando. Não tem como dominar. Eu acho que a gente vai acabar invadindo... Eita. Cuidado. Quase que o canhão me mata. Mas acho que a gente vai acabar invadindo a base. Vai entrar a gente junto com a gente, né? Infelizmente. Mas o problema é que se a gente demorar muito, é capaz que alguém invada lá pelo outro lado. E aí sim. Vai ser um problema pior ainda. O que você tá fazendo no meu canhão, cara? É só ele aqui. Dividir os itens com o inimigo vai ser ruim. Mas se eles entrar sozinhos, vai ser pior ainda. Eu vou botar mais um delay, porque eu já percebi lá que tava faltando. Pegar uma outra armadura. É agora, rapaziada. Já foi dois tiros de nuke aqui. Chegou o terceiro. Nossa, explodiu muito. Não entrou ainda. O próximo entra, cara. O próximo tem que entrar. Não é possível. Já foi muita camada. Os caras tão me focando hard. Eu já gastei uma das três armaduras. Só esperando chegar o tiro do canhão. Tá muito PVP aqui dentro. Nossa, que loucura. Ainda bem que a gente tá usando nuke. O buraco tá grande. Porque se fosse naquele buraquinho pequeno, não ia caber tanta gente, na moral. Tá o maior PVP insano aqui. Eu tô tentando evitar o PVP. É só ficar esquivando. Entrou. Tô vendo a dandstone. Não entrou, cara. Falta uma camada de dandstone. A dandstone é a última, cara. Não precisa nem nuke agora. Só lhes mandar um tirinho de TNT normal e entra. Quer ver que vai entrar? Eu vou ser o primeiro. Aqui não tem o plugin de aparecendo no chat, mas eu vou ser o primeiro e vou lucrar tudo. Ou melhor, deixa eu trocar de armadura já, pra não ter que trocar depois. Chegou o tiro. Entrou. Entrou, entrou. Olá, lançador. Tô aqui. Fui o primeiro a entrar. Acho que fui o primeiro, mas não interessa. Agora é só lucrar, mano. Esse primeiro bauzinho aqui já é meu. E a... É o lag, né? A internet sabe como que é. Aqui explodiu. Ó a caixinha. Ó a caixinha. Não, velho. Você não furtou minha caixinha. Peguei poder, peguei a outra caixa, mas lotou meu inventário. Peguei uma nuke também. Beleza. Já recuperei um tanto dos itens, mas bora pra lá que tem muito mais. Eu vou tentar furtar esse aqui, ó. Já caí em cima. Muito obrigado. O que que eu peguei? Peguei raio-mestre, olho de Deus. Esse bau não foi tão bom. Lá de cima o cara acabou de explodir. Aqui tem um. Aqui tem um. Geral vazou. Deixou ele de graça pra mim. Antes de correr atrás do resto, vamos tentar garantir isso pra não perder. Já pego aqui mais armadura nova também. Olha o carinha lá me focando. Sai fora, tio. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu quero pegar aqueles bau lá do meio. Lá tem muita coisa ainda. O único problema é que eu não lembro qual que é o bau verdadeiro que tem os itens. Tipo esse daqui, ó. Não tinha nada. E tá dando uma eslagada, né? Talvez porque tem 200, 300 player invadindo a mesma base. Mas danada. Isso aí é normal. Usei o lançador. Tô aqui. Tem dois creeper, cara. Esse cara mais gasta creeper do que a Sandy, tá ligado? E olha essa vista aqui de cima. Que troço mais lindo. E olha só que bacana. O nosso canhão entrou bem ali no cantinho. Então é só a gente meter um pouquinho de delay que já invade a base ali de baixo. Enquanto todo mundo tá distraído tentando pegar uma mixaria de restinho de nada que sobrou lá nos cantos. A gente já vai logo lá onde tá cheio, cara. Cheio de item novo. Tem um cara lá, mas ele deve ser staff. Provavelmente é um admin. Ninguém chegou lá na base de baixo ainda. Tá totalmente intacta. Então eu vou voltar lá no canhão. Vou botar a nuke que eu lucrei. Botar a delay máximo. Já avisei a fec ali. Então bora, cara. Meti o tiro. E agora corre lá pra frente. Será que a minha estratégia deu certo? Cara, eu não sei. Só corre lá na frente. Que se pá, já invadiu a parte de baixo e os cara nem percebeu ainda. Vamos tacando pérola pra ser mais rápido. Olha lá. Tô vendo buraco. Acho que invadiu. Se invadiu com um tiro, perfeito. Deixa eu ver. Nossa, invadiu mesmo. O cara é um mito, na moral. Já come a capa aqui e bora pular. Aqui tem muito baú. E melhor ainda, cara. Tem muito spawner. Já tô gripando esse baú dando bobeira aqui em cima. Opa. TNT é nuke. Quando dropa a TNT desse baú é nuke. Não ia ter TNT de impulsão dentro de um baú desse, né? Ia ser muita sacanagem não, cara. Sai daqui. Ah, velho. Sério isso? O cara vai me focar alagado. Sai de mim. Sai de mim, vacilão. Eu tô alagado e você não tá. Colabora. Sério que esse vai ser o triste fim do Nerdstone? Tô fazendo o possível aqui pra não morrer, cara. Mas tá difícil. Cap não come. Lançador não vai. Armadura quebra, né? Armadura quebra alagado. Morri. Ainda bem que eu tinha só dois Creeper no inventário e tinha acabado de guardar os itens que eu peguei. Mas isso não significa que acabou por aí, não. Porque se não pudermos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Realizei que eu amei você. Eu sei que eu não disse mais surpresas, mas eu estava realmente esperando tirar uma última. O mundo tem mudado. Nenhum de nós não pode ir embora. O que podemos fazer é o nosso melhor. E às vezes o melhor que podemos fazer... É começar a acabar. Eu vi todas essas pessoas morreram. Eu sempre digo a todos que deveria ir embora. Alguns do. E não nós. Mesmo se há uma pequena chance... Nós ganhamos isso. Para todos que não está no lugar. Para tentar. Nós vamos. O que é que precisa. 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 É galera, acho que já deu pressa e divertiu bastante Diminuiu bastante a galera ali, matei geral como vocês viram Minha armadura tá meio na merda já Acabou o set reparado de chest E tem coisa aqui valiosa Tipo, eu vi que em algum lugar Aqui ó, tô com um Elmo P30 Não quero gastar ele Então eu vou vazar da base perdida, acho que já deu Essa base perdida sim, deu muito bom Lucrei set, lucrei spawner, lucrei item, lucrei caixa E se não fosse suficiente ainda A nossa facção foi a que invadiu a base de cima A gente também invadiu a parte de baixo depois E pra fechar ainda com chave de ouro Eu fui o primeiro a entrar na base Nossa cara, vai dizer que isso aí não merece um like Não, não merece um like Merece 10 mil likes Todo mundo aí, bora deixar o like Porque esse vídeo já ficou muito grande Eu vou finalizando ele agora Muito obrigado por você que assistiu até o final E valeu falando a isso Tchau Começou, vai Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti